Inverte é sal, olha a escuma de passando mal Que legal, hoje tem já só nenhum canal Tá nevando em Fortal, já resgata o Manaus Mas vai pela sombra, quem tá andando com Deus Nunca se assombra, os homens tão na espinda Cortando a lombra, feijãozinho, titanzinho Vai cortando a onda, nunca vi mais grande Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Olha o caminhado, elemento É o passo, belento Vai fechar no tempo Canhão, faca na cintura Disposição pra tombar Duas viaturas Fortacite é uma mistura Morando na praia E mesmo assim a vida é dura Pra gerar sua vida Nada a última muda Vai passar na frente E a máquina te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Então já tô grato, tá inteirado Que o nego é considerado E andar com vários do seu lado Da oeste pra zona sul É o terror do pirambo Veio pra arrastar todo mundo E é ele que faz a feira Que traz o cera É o brinco, é a bagaceira Que quer um texto, é a nada Muita experiência, desano de caminhar Tá sendo sargando na missão Mas nunca deu pra você Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu vendo todo mundo mudo Tá botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto 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 Tu vai acabar tomando um susto